Olha, gente, isso aqui já é o final de tudo, cara. É quente. Nossa, tá um calor aqui. Eu não vou pisar porque aqui é o piche. Olha lá. Eles estão terminando, né? Mostrei pra vocês aquela parte aqui na frente. Eles estão finalizando, tá? E lá no fundo, ó, eles fizeram a divisão e o caminhão tá passando, olha lá. Eu vou lá mais perto. Tá bem longe. Ah, não, não dá, gente. Porque, olha lá, ó, vou acabar com o meu tênis. Tá muito longe. Mas é isso. Olha, parece um filme de ficção científica. Olha que caminhão grande. Peraí, que eu vou lá correndo. Peraí, vamos correndo, gente. A gente faz ginástica. A gente tem saúde. Peraí, que coisa fantástica, gente. Tô acompanhando vocês a hora já. Finalizando agora, olha. Você, turma, na gente falando coisa boa e o outro, Zé, você, tá falando merda. E o humano te engana. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma frase aqui que eu ouvi um dia desses. A pessoa que critica faz bem menos do que a pessoa que é criticada. Porque aquele que tá criticando, ele não tá fazendo bosta nenhuma na vida dele. Não, mas vocês não tem que ligar pra isso, não. Porque esse imbecil que criticou vocês, ele vai passar por uma rua sem atrapalhar. Porque eu ando de moto, eu tô falando sério, cara. Eu andava de moto aqui, é uma loucura, uma montanha russa. Agora não vai ser mais. Dá até pra jogar bola. Dá até pra jogar bola, andar de patins, meu amigo. O que que é isso, cara? O que é isso, cara? Não, ó. Sempre vai ter alguém pra reclamar. Sempre, 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 sempre. Eu não sei por quê, mas tem, né? Olha que caminhão lindo, gente. Parece uma nave espacial esse negócio. É o que que é isso? Como é que chama isso? É o rolo compactador. Rolo compactador. É um tapa na minha cara, viado. Pra filmar o asfalto. Entendi. Não, é sério. Olha aqui, ó. É isso, não. Caminhão foi ridículo, né, cara? Pode falar. Eu não corto nada, eu coloco tudo. Vai lá, vai lá. Olha que legal. Peraí, peraí, gente. Deixa eu mostrar isso aqui. Ó, ó, ó. Prefeitura de São Paulo, tá, gente? Com parceria com a Sabesp, tá, gente? Eu tô sabendo disso, tá? Alguém me informou aqui atrás. Gente, e é quente, ó. O negócio é quente. Gente, que saco, né? É um negócio muito chato, né? Olha, eu não sei. Vou ter que cortar. Sei lá, não vou cortar porcaria nenhuma. Meu, gente que veio reclamar do trabalho dos caras. Ah, tenha santa paciência. Olha como é que o cara dirige de lado, gente. Como dirige de lado. Meu Deus. Ah, ele tá filmando ali pra poder mostrar que tá tudo certo. Olha que louco. Ai, tá me dando até tontura. Peraí, gente. Deixa eu ir até lá. Naquele fumacê. Olha como é que tá bom o chão daqui da escola. Aqui do lado. Eu nem sei que nome que escola é essa aqui. O cheiro é gostoso. É um cheiro gostoso. Olha o tamanho daquela outra máquina. Deixa eu mostrar aquela outra máquina ali, gente. Peraí. Meu, olha. Eu tô, ó. Vou falar pra vocês. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, não. Tá? Mas olha, estão todos de máscara. Só eu tô sem máscara que eu vou ficar menos tempo aqui. Olha o tamanho dessa outra máquina. Essa máquina é a que libera o negócio. Olha o negócio. Olha lá. Olha lá. Parabéns por o trabalho deles. Através do trabalho deles a gente consegue andar bem aqui em São Paulo. São todos os bairros. Olha lá. Eu tô amando poder fazer isso, cara. É isso aí, cara. Valeu, ó. Muito bom. Eu tô acompanhando a hora deles. Tamo junto. Temos de linha. Agora, pô, meu. Os caras tão vendo que tá fechado e passa a moto pelo meio aqui, ó. Vai acertando o asfalto. E amanhã cedo tá seco pra gente poder andar. Enquanto você tá dormindo aí, é quase duas horas da manhã. É isso aí, cara. Valeu, pai. É quase duas horas da manhã aqui, ó. Os caras trabalhando pra gente. E aí tem um monte de gente que vem querer reclamar e encher o nosso pentelho. É, mas eu tô mostrando aqui, ó. Eu ouvi uma frase. Aquilo que eu falei. Eu tô falando sério. Eu estou falando sério. Eu ouvi uma frase. Aquele que critica faz bem menos do que você está fazendo quando ele está te criticando. Tá entendendo? E eu tô muito feliz de poder gravar isso aqui. Cara, eu tô feliz. Boa noite, boa noite aí, ó. Sério, gente. Eu tô muito feliz de gravar isso aqui. Olha que negócio quente. Olha que negócio quente. Olha que negócio quente. É isso, gente, ó. Tô falando sério. Tô muito feliz de gravar isso aqui. Mostrar onde você investe seu din-din. Pelo menos você que mora aqui em São Paulo. E que gosta de reclamar da barriga cheia. É isso aí, parceiro, ó. Parabéns. Vamos falar aí, ó. Quase duas horas da manhã já, né, não? E ele com esse sorriso aqui pra trabalhar. É isso aí. Parabéns. Boa noite aí. Valeu. Parceiro, valeu mesmo. É isso, gente. Muito bom. Esse é o final da situação. Amanhã a rua tá prontinha pra todo mundo andar. Depois eles vão fazer as marcações aí. Né? Então, antes de reclamar, vamos analisar o que tá acontecendo. Olha como tá gostoso aqui em São Paulo. E eu tô amando. Muito bom. Eu nunca pensei que ia fazer uma coisa dessa aqui no bairro do Limão. Meu Deus. Ah, peraí. Ó. Olha só. Tudo prontinho, certinho. Vou atravessar por aqui. Que o peixe gruda. É isso aí, querido. Ó. Só pra fechar mesmo. Porque eu não consegui mostrar o nome direito da empresa. É Fremix. Fremix. E seu nome é André, né? Isso. André. É isso aí. Ó, garota propaganda. Fremix. 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 É isso aí. Valeu, querido. Bom descanso. Calma aí. Eu vou ligar aqui pra você colocar no site seu. Pra nós ver. Tá. Vamos lá. Tá perdido. É... Dá um apoio também. Deixa eu te perguntar umas coisas que eu tenho até curiosidade. Por favor. Vocês começam que horas e vão até que horas fazendo esse trabalho? Nosso horário é das 10 até 5 e meia, 6 horas. Depende da função que nós estamos fazendo. Aqui é asfalto de acabamento até umas 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Mas tardar já tá pronto. Aqui é a obra de finalização. Tá lindo. Deixa eu falar. O demorado mais é quando tem reparo profundo, pra reforçar o asfalto. Que buraco, né? É. Aí tem também a parte de reforço, que é uma camada de massa pra poder vir essa massa linda, maravilhosa, que vocês estão vendo. Era um som maravilhoso. Esse som tá ótimo. E deixa eu te perguntar. Troca aí. É... É o melhor horário pra trabalhar na madrugada, né? É na madrugada, mais tranquilo. Mas não para São Paulo. Eu falo. Pera aí, vê o que tem que fazer aqui. Está na televisão. Então, ó, deixa eu te dar uma dica. Sempre instala atualização, cara. Não deixa sem atualização esse computador não teu. Aqui, ó. É um computador isso aqui. Peraí, deixa eu aqui. Vai lá. Ó, meus parabéns, André. Vocês fazem um negócio muito importante pra gente. Nós que agradecemos. Imagina, você não tem que agradecer nada. A gente tem que agradecer. Nós agradecemos quando é elogiado, porque nós também é criticado. Bicho, falei, não falei? Falou. Quem critica é porque está fazendo bem menos do que você, né? É fácil a pessoa vir ali e criticar. Ok, obrigado até logo. Porque aqui a gente não vai ficar madrugada tudo assim pra brincar. Mas vem com a trabalhar. Olha, eu acho que a nossa rede está muito ruim. Eu estou gravando. Ah, tá. Agora está. Ó. Saúde. Olha ali. Eu vou colocar já, já. Peraí. Nossa, o trabalho é de ginástica. Mas eu moro aqui no bairro do Limão há quase 20 anos, cara. Oxe, que isso? Ah, propaganda. Ó, vai aparecer nesse canal amanhã, a partir das 14 horas, tudo que eu estou filmando aqui. Posso colocar pra inscrever? Pode. Pronto. E aí, ó, manda pra tua esposa. Se você puder fazer, faz, ó. Vou colocar pra você receber todas as notificações. Exercício, alongamento. É, gosto que eu estou precisando. Quem mais esse negócio? Falou, Fih. Obrigado. Falou. Ó, gente, já botei ele. Já chamei ele. É isso. Já botei ele até pra inscrever. Eu gosto assim de que eu pego, eu coloco. Eu escrevo, eu faço a coisa toda. Mas, ó, gente, só pra fechar, tá aí, ó, quase duas horas da manhã. Nunca pensei que eu estaria no bairro do Limão, rodando duas horas da manhã, filmando alguma coisa pra vocês. Mas é importante. Então, se você vai ter no teu bairro aí, boa noite, querido. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Se você, presta atenção no que eu estou falando. Oiê, boa noite. Se você vai ter no teu bairro um trabalho desse, gente, não atrapalha. Permite que aconteça. Para de reclamar e deixa a evolução acontecer. Entendeu? Ai, é isso. Adorei mostrar pra você. E amanhã eu mostro a rua seca. Arrumadinha. Tá bom? Beijoquinha e até a próxima. Tchau, 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 tchau.